Olá pessoas, tudo bom? Esse é o canal, já sei! No vídeo de hoje, vocês verão como estão os atores da novela Os 10 Mandamentos atualmente. Você já deve estar curioso, né? Mas espera aí! Antes de tudo, por favor, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual mudança mais te impressionou. É importante referir que a novela Os 10 Mandamentos é uma telenovela brasileira exibida pela TV Record. E começamos com Vera Zimmermann, interpretou a princesa Renut Meere, atualmente tem 59 anos e continua como atriz. Agora temos Petrônio Gontijo, interpretou Arão, atualmente tem 54 anos e continua brilhando como ator. Agora temos Tami de Calafiore, interpretou Arão, hoje em dia tem 34 anos, segue como atriz e modelo. A seguir temos Zé Carlos Machado, ator que interpretou o faraó 7, hoje em dia está com 73 anos, segue como ator. Agora temos Angelina Muniz, deu a vida a rainha Tuya, atualmente está com 68 anos e continua como atriz. Vitor Hugo, interpretou Corá, o vilão chato, atualmente tem 46 anos e segue como ator. Juliana Di Doni, interpretou Leila, hoje em dia tem 38 anos e continua como atriz. A seguir temos Heitor Martinez, interpretou o vilão Apuque, atualmente tem 54 anos e segue como ator. Agora temos Gabriela Durlo, interpretou Elisheba, tem 39 anos e segue também como atriz. Agora temos Igor Kossu, interpretou Bezalel, jovem, atualmente tem 32 anos e segue como ator. Agora temos Larissa Maciel, interpretou Miriam, hoje em dia está com 45 anos e continua como atriz. Agora temos José Vitor Pires, interpretou Amérotep, filho de Ramsés, hoje em dia tem 23 anos e segue como ator. A seguir temos Adriana Garamboni, interpretou Yunet, hoje em dia segue como atriz e tem 52 anos. A seguir temos Sidney Sampaio, interpretou Oséias e depois Josué, hoje em dia tem 43 anos e segue como ator. Agora temos Denise Delvecchio, interpretou Joquebed, atualmente segue como atriz e tem 69 anos. Agora temos Gisele Itie, interpretou Zipora, atualmente segue como atriz e tem 40 anos. Camila Rodrigues, deu a vida a Nefertari, atualmente tem 39 anos e segue como atriz. Sérgio Maroni, deu a vida a Ramsés, hoje em dia segue como ator e apresentador e tem 42 anos. E por fim temos Guilherme Winter, interpretou Moisés, tem 43 anos e segue como ator. E aí, gostou de saber como estão atualmente os atores da novela Os Dez Mandamentos? Se sim, comente e fica por aqui mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e por fim comentar. Nos vemos na próxima.